Bom dia. Então, essa questão surgiu, um dos nossos artifícios do filme era levantar uma das questões que é da falta de memória que as pessoas negras têm devido ao pouco registro fotográfico. A nossa geração hoje enfrenta um pouco menos isso devido a essas câmeras digitais que muita gente tem. Mas até a nossa geração era muito difícil pessoas negras terem muitas fotos antigas. Inclusive, a Safira Moreira, que é a nossa fotógrafa, tem um curso sobre isso. Então, a gente queria falar sobre isso. Além disso, eu e o Eduardo passamos por uma situação muito parecida com o nosso pai de ser apresentado daquela forma, de uma pessoa que, na verdade, ia consertar a geladeira e tal. E, na ocasião, era uma câmera também descartada. Apesar dela ser pouco utilizada até hoje, a gente achou que nesses escambos de cadeia poderia ser possível que aquela cena reacontecesse. Então, eu escrevi por ali muito mais para falar sobre essa questão da memória das pessoas negras do que, propriamente, uma questão de foto digital ou selfie, na verdade. Quer completar? Bem, em relação ao humor do filme, no roteiro eu acho que já tinha algumas coisas, assim, contadas, só que se transformou muito, assim, com essa coisa dos ensaios, assim. E o Moção é uma pessoa, é isso mesmo que vocês viram, assim, é uma pessoa totalmente elétrica, assim, e tal. Eu estou até falando que ontem que era até difícil, assim, no set, assim, que ele não parava, assim, né? Às vezes ele trazia uma caixinha de som, assim, com a terra de manhã, assim, começava a fazer um rap, assim, e tal. Ele era muito bom com essa coisa de improviso, assim, e tal, e ele não parava, assim, e nos ensaios, a gente acompanhou, era isso, assim, tipo, tem uns diálogos e tal, só que eu deixava ali, principalmente nos ensaios, assim, para surgir mais coisas. E sempre surgia, assim, com praticamente todos os atores, às vezes um jeito de falar, um jeito de mudar uma frase e tal, mas com o Moção era direto, assim, e às vezes ele falava uma frase, assim, e eu falava assim, nossa, beleza, ótimo, vamos deixar isso. Aí, depois, no outro ensaio, ele já falava outra frase, em cima, aí eu falava assim, não, beleza, isso também, e tal, foi. Aquela frase que ele fala, quando ele está almoçando na garagem, né, que é a longa bunda, não tem direito de sentar, e depois surgiu no meio do ensaio, e eu falava assim, é isso, cara, tem que ter isso, fala isso, por favor, digital. Mas, é isso, ontem vendo, assim, vejo que o filme tem algumas frases, assim, meio que, de certa forma, um tom meio popular, assim, quando surgiu no roteiro cada um, uma de um jeito, assim, né, no caso que a mãe fala, por exemplo, saco vazio num paro em pé, né, que é uma frase muito usada, com minhas inimigas, não sei se no resto do Brasil, assim, e tal. Tem uma frase específica que a Grace fala, né, que é, se eu te contar, se tudo que eu estou passando, você arreado aos casos, dá para mim, especificamente é do filme, do Carlos Alberto Pratos Correia, assim, que eu gosto muito, e, enfim, então, foram surgindo várias formas, assim, essas frases, esses improvisos, assim, foram muito soltas. Ah, sim, o Pedro e o Marcos estão aí, quem quiser perguntar também, o Pedro da Crida e o Marcos. Ah, sim, o Pedro da Crida e o Marcos, assim, 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 o